Sejam bem-vindos a mais um CyberTalks, estou aqui com Felipe Barros. Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, Nerezi. Obrigado pelo convite. Bom, antes da gente entrar no nosso tópico, Felipe, como foi sua carreira dentro de Cyber? Como foi entrar para Cyber? Qual foi os desafios que você passou e vivenciou? Também passar para todo mundo lá. Contar quase 20 anos de história aí é legal, mas eu vou tentar resumir. Me caí de paraquedas em Cyber. Pai de cara de paraquedas, vindo uma carreira de infraestrutura, network, telecomunicações. Eu comecei minha carreira no boom das telecomunicações no início do ano 2000 e caí de paraquedas mesmo em Cyber, atuando no cliente final. E, bom, me apaixonei, sinceramente. Eu acho que me apaixonei principalmente quando eu comecei a vir para o lado de consultoria, isso foi no ano de 2010, e comecei a sentir que a nossa profissão de cibersegurança era muito maior do que simplesmente fazer conectividade. A gente realmente mexe com vidas, a gente mexe com o ser humano e a gente mexe com a sociedade como um todo. Então, acho que foi esse o principal que mais me desafiou. E segurança de informação é muito bacana, Nerezi, porque se você passa seis meses sem se atualizar, você já está fora. Então, o dinamismo é muito legal. A dinâmica, a transformação, o dia-a-dia muda constantemente, né, Felipe? Então, acho que isso também traz, é desafiador, a cibersegurança. É isso que mantém a gente... E acho que nos move, né? Acho que a gente finalmente nos últimos anos saímos lá daquele pessoal que bloqueava acesso, né? E era, ninguém queria falar com a gente e finalmente conseguimos sentar com os grandes, né? Poder ter voz em uma empresa e serem ouvidos por conselho, por C-Level. Acho que esse também, acho que uma das coisas, talvez o momento mais mágico dos últimos anos foi esse, né? E eu acho que isso também tem muito a ver que hoje é uma pauta muito importante em várias empresas, né? O risco cibernético, como tratar, como investir, como trazer o retorno do investimento. E eu acho que esse também entra no nosso subjeto, no nosso bate-papo de hoje, que é como que você tem auxiliado empresas a tomar decisões. Porque nada mais, nada menos que vamos concentrar no risco maior, para o menor, né? O investimento... Preciso tomar uma decisão importante, né? Se a gente vai, nós tivemos a oportunidade algumas semanas atrás, sei lá na RSA Conference, né? Andando pelos corredores ali, a gente tem 400, 500 fornecedores e opções, né? De tomar de decisão, e o dinheiro, apesar de ter melhorado bastante, ainda é escasso. Preciso tomar uma decisão correta. Eu acho que a maturidade da nossa área, como todos nós, como fabricantes, proveedores e consultores de serviço, como o CISOS, também amadureceram ao longo dos últimos anos e conseguir buscar uma forma de tomar uma decisão um pouco mais assertiva para onde seguir e o que fazer. Eu acho que é aí onde entra toda a nossa conversa, né? De segurança sempre foi uma questão muito reativa, né? Eu estou respondendo ao incidente, eu estou respondendo ao malware, ao atacante, ao hacker, mas, na verdade, eu tenho que ser, talvez, cada vez ser mais proativo, né? Com essa informação, com essa telemetria, com essa inteligência que eu tenho da minha empresa e global, como eu direcionar o meu esforço baseado no meu risco, né? Que o meu risco é meu, né? É algo que... Exatamente. Que é cada ouro, né? Exatamente. Não tem uma receita que é para todos. Cada empresa tem um apetite maior ou menor, dependendo do lucro, né? Então, tudo isso tem que ser... E também eu acho que é interessante você falar da parte financeira do negócio, né? Porque, assim, todos falam de budget, de orçamento, mas a realidade é o seguinte, a gente tem que mostrar o risco, o apetite ao risco, o likelihood, quanto que isso realmente vai acontecer, para, então, você ter investimentos para aquela área. É, eu acho interessante porque risco também é uma conversa onde o conselheiro já sabe o que é risco, né? Ele entende o que é risco, risco operacional, risco financeiro, risco cibernético. O grande ponto é que nós precisamos, ao longo do tempo, melhorar a nossa linguagem, né? E ser cada vez mais simples, para falar algo complexo, mas tentar simplificar a nossa linguagem para falar com esse pessoal e transformar o que é um malware, um ataque, um hacker, um incidente em algo de negócio, um risco, um risco corporativo, um risco cibernético. Uma coisa que eu sempre escuto em algumas boards e executivos falando é que muitas das vezes esses CISOs vêm com muitas KPIs, muitas, tudo vermelho, tudo amarelo, vermelho, e eles meio que se perdem, uma por medo, de não entender o quanto deve ser investido e onde deve ser investido, por trazer tanto, de repente, um panorama que você está falando, é malware, uma criticalidade, uma vulnerabilidade. Parece uma questão terrorista. Isso. É uma questão terrorista. Isso. E o que eu vejo, às vezes, as pessoas falam, pô, como que eu simplifico isso numa visão financeira? Entendo o lado técnico, mas como que eu transformo isso numa visão financeira para o meu negócio? Porque é difícil essa tradução, mesmo que você traga tudo vermelho, está tudo péssimo, mas o que isso significa para o executivo? Eu acho que esse mapeamento de risco, como é feito ao longo dos últimos anos em locação cibernética, eu faço um mapa de calor no começo do ano e esse mapa de calor no Excel ali, ele não é algo vivo. E o nosso risco em cibersegurança, ele muda toda hora. A cada segundo sai uma nova vulnerabilidade, um novo atacante, esse tipo de coisa. Eu tenho que ter algo palpável em real time no meu momento, para poder ir dinâmico, para poder direcionar o meu esforço, tanto no meu esforço financeiro, quanto no meu esforço no meu time. Para onde eu vou comprar? Qual é a próxima tecnologia que eu vou investir? O que virou legado? Essa convivência nesse mundo novo. Eu acho que a nossa proposição, a proposição dos fabricantes recentemente foi tentar mapear esse risco em forma real time e te dar um norte do que tomar decisão. E aí você pode tomar uma decisão mais pautada em risco e baseado em uma questão financeira. Acho que pelo menos nos últimos anos nós tivemos alguns frameworks que apareceram para facilitar o nosso dia a dia. Então um deles foi o List. O List é um dos principais frameworks que saíram para cálculo de quantificação de risco cibernético. E nós, do lado da Trend Micro, como fabricante, o que nós tentamos fazer? Pega esse framework que é validado, funcional, e tenta aplicar nas minhas plataformas para poder ajudar esse SISO a ter um dashboard real time. A gente sempre fala muito de segurança. Segurança é aqueles três P's. Pessoa, processo e produto. A plataforma. A plataforma tem que evoluir junto. Não adianta eu, SISO, ter mais time, mais pessoas, mais budget, mais orçamento, ser mais capacitado, meus processos, eu finalmente conseguir ter a maturidade da minha empresa a entender um risco cibernético, a ter um ataque, e os produtos não evoluíram junto comigo. Então eu acho que esse é o nosso papel de fábrica de software, é buscar apoiar esse SISO a uma melhor tomada de decisão. E para a gente terminar, muito se fala do SOC, como você disse, como ser mais preventivo ao invés de ser proativo. E como que você vê o cenário do SOC? Já que hoje é uma demanda muito grande de SOC, é uma necessidade, mas como você também colocou, o risco ele muda geralmente, ou cada hora. Pode ter uma funcionalidade nova, uma criticalidade diferente, um vetor diferente de ataque, tudo muda. E como que isso, perante a plataforma, como que ela traz esse modelo de negócio junto também, para que ela possa trazer decisões. Eu acho que isso faz todo sentido, eu acho que o SOC tem que andar junto. Eu vi algumas companhias aqui no Brasil, onde eles já estão se falando do SOC de risco, onde o SOC dele é totalmente direcionado a risco de negócio. Então, o incidente que eu respondi, quantos pontos de risco, quanto de perda financeira eu reduzi. Claro, às vezes em fraude é muito mais fácil de conseguir esse valor, de quantificar fraude é muito fácil. Cibersegurança é bem mais complexo. Mas depende, talvez se você aplicar isso numa empresa mais crítica, numa indústria financeira, por exemplo, você tem também como quantificar, não na parte de fraude. Mas uma parte de quanto que um ataque cibernético pode afetar e quanto pode parar uma empresa por horas, por dias, por semanas. Isso a gente teve casos reais aqui no país e que ficou mais fácil você quantificar perda, mas é de cibersegurança. Um ataque cibernético, um answer, uma parada de data center, deu X de prejuízo. Use isso como base e quantifico e priorizo. Isso a gente já consegue fazer hoje e consegue fazer isso em real time. Isso foi uma das grandes mudanças da forma que a Trenet tem atuado nos últimos anos. Em 2021, se você pensar em questão de plataforma, uma das grandes plataformas que pintou nos últimos anos foi o XDR, o X10 Detection Response. O que a Trenet fez depois de 2021, de conseguir essa liderança, começou a investir com esse tanto de data lake que eu tenho aqui, de telemetria, informação, tanto interna quanto externa, como é que eu consigo ser proativo. Então esse foi o grande movimento que nós fizemos nos últimos três anos. Seria uma bola de cristal? É a ideia. Ou então o grande direcionador, né? É, tentar prever ou ter uma direção mais certa pra que o decisor ou o CISO possa tomar certas decisões. Essa é a nossa conversa hoje em dia. Obrigado, Felipe, pelo papo. Eu ia ficar aqui horas, mas foi ótimo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar com a gente. Tô junto. Obrigado por estar com a gente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto